Vou pegar um reflexo branco, pra você. Tá da hora, tá com luz, tá com tudo, ó. Ah, os outros estavam muito mais loucos. Olha que louco, ó. Dá outro visual, ó. Parece que até reflete o que você tem aqui, ó. Ele reflete, ó. Olha que doido, Nath. Se você fizer um fundo legal, você consegue fazer uma imagem doida aí, hein, velho. Nossa, eu fiquei macho de tudo. Louco, vai passar a final de casa. Não tem frio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 8 sobre 34 camarada 8 sobre 34 camarada Essa foi a camiseta que mais vendi em minha vida 80 camisetas em uma semana Com esse dinheiro me fui a Amsterdam Consegui a liberdade Audito 11.30 de sete 12.30 de setembro Culmir Apóstolo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.